NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo de Speed Art aqui com o tema de Clash Royale. Ali esse vídeo foi feito em parceria com o Bruno do canal Play Rádio, Bruno Play Rádio, Bruno PH. E o meu desenho também está saindo lá no canal dele e a gente está fazendo essa troca aí de conteúdos. Eu estou ajudando ele a produzir conteúdo e o meu desenho aparece lá e eu também é conteúdo para mim. Então é uma parceria que está dando muito certo, está sendo bem legal, tem bastante gente nova conhecendo o canal. Então se você é aqui um inscrito novo que conheceu o canal através do Bruno, deixa aí nos comentários falando que você veio pelo Bruno. Isso é sempre legal de ver aí, pessoal. E valeu pela presença de todo mundo que está passando por aqui. A ideia desse vídeo foi fazer o gigante sombrio, era pegar o gigante de Clash Royale e fazer uma versão diferente dele, adicionar uma propriedade ou característica de outros personagens nele. Isso é muito legal, é uma dica bem legal de dar um guia para a criatividade. Ao invés de você ficar perdido pensando no que fazer, talvez isso seja uma ideia legal. É pegar e criar variações de um personagem que já existe, adicionando uma propriedade nova nele. Porém, nesse vídeo aqui vocês não estão vendo o gigante ainda, né? Vocês estão vendo, eu estou fazendo aí a arena de Clash Royale. E a ideia realmente era criar um cenário para poder colocar esses outros personagens novos que a gente vai continuar criando. E realmente pensar na pintura de um personagem muitas vezes envolve o contexto onde ele está inserido, né? Muitas vezes o pessoal quer fazer um personagem com uma iluminação legal, mas boa parte do que faz uma pintura ter uma iluminação interessante e tudo mais, são coisas que estão fora do personagem, não está no personagem. A fonte de luz é algo externo ao personagem, né? Às vezes é a fonte de uma janela ou do sol, mas isso são coisas que existem no cenário. Então, às vezes, realmente pintar um cenário pode fazer a diferença na forma como você pinta o personagem. Por exemplo, a direção, a fonte e a cor da luz tem tudo a ver se é uma luz do sol, qual o horário do dia, qual a direção daquela luz solar, se é uma luz solar. E também os rebatimentos, a maioria daqueles rebatimentos que dão aquele aspecto mais 3D pro personagem vem do chão e de objetos que estão no arredor. Então, tudo isso são coisas externas ao personagem que influenciam como você pinta o personagem. Por isso que eu decidi gastar esse tempinho aí pra fazer esse cenário. Da outra vez, com aquele monstro de Elixir, eu fiz num fundo azul, e aquele fundo azul foi a fonte de todas as minhas cores de rebatimento. Nesse caso, eu queria aquela grama verde e essa luz mais solar, dando aí essa referência pra fazer a pintura desse gigante. E, pessoal, eu realmente recomendo que você faça um tipo de treino mesmo, usando essa ideia de criar variações de um personagem. Pensa numa propriedade e como que isso poderia ser traduzido em elementos de design. Por exemplo, de gelo, né? Um personagem que é um gigante de gelo. Como é um gigante glacial? Como que ele ficaria? O que você colocaria pra que ele fosse de gelo? Também tem no Clash Royale, né? Tem um mago elétrico, tem um mago de gelo. Então, um mago elétrico. Como seria um gigante elétrico, né? De que maneiras você pode mostrar essas características através do design do personagem? Outras ideias que eu pensei que talvez dariam pra fazer alguma coisa é pra você criar, né? Zumbi, né? Um morto-vivo, celestial ou divino. Talvez um ancião selvagem da floresta, né? Futurista, mas robótico. Pensa nisso. Pensa como essas palavras, esses elementos, essas propriedades carregam em si já um monte de ideias de design, né? De outros personagens, de outras coisas que você já viu. Talvez seja uma maneira legal de você começar a estudar esse tipo de coisa. Então fica aí a dica. Pega um personagem e imagina variações dele. Vocês estão vendo aí, pessoal, que eu tô usando um método um pouquinho diferente do que eu tô acostumado. Eu fiz ali umas linhas bem escuras, que é uma referência ali do trabalho do Mike Azevedo. Eu tentei usar isso como uma base pra fazer as minhas sombras de oclusão. Mas o que realmente é importante são os fundamentos de luz e sombra. Se você tem isso na cabeça, você pode seguir qualquer método de pintura. E criar variações de um método, ou fazer pular etapas, ou fazer uma etapa numa ordem diferente. E essa versão aqui é uma adaptação de uma variação que eu ensino no meu curso Introdução à Pintura Digital. Que é basicamente a técnica do dragão branco, né? Fazer aí o personagem como se fosse uma estátua branca e depois adicionar cor nele. Essa técnica é especialmente boa pra testar cores diferentes. Ali eu fiz um modelo já definindo as cores, mas se eu quiser, por um acaso, né? Trocar as cores do personagem durante o processo, eu já posso adaptar e fazer tudo isso funcionar de uma forma legal. E eu posso focar naquilo que é mais importante nesse começo, que é ter uma base sólida de luz e sombra funcionando. E não me preocupar com como as cores estão funcionando no começo. Esse curso é ótimo, porque eu consigo realmente focar em fazer uma coisa de cada vez. Então se você quer conferir o curso, o link tá aqui na descrição do vídeo. Ainda dá pra você aproveitar o desconto brutal. Essa é basicamente a última semana do desconto brutal. A gente tem até o dia 31, hoje é dia 29. Então corre lá, que ainda dá pra você usar o desconto e aproveitar 40% de desconto, que é o desconto brutal, no curso Introdução à Pintura Digital, que tá aí com mais de 1.600 alunos. Muito feliz de ver o pessoal evoluindo, a galera mandando artes e fazendo coisas cada vez mais legais e estando animada pra produzir. Que isso que é legal, né? A gente ter essa vontade de fazer as coisas. Que é, acho que é o que diferencia o artista da pessoa que quer ser artista. O artista tá fazendo, ele já tá botando a mão na massa, ele quer ver, ele gosta de praticar, de fazer as coisas. E eu espero que tudo que eu ponho aqui no canal, né, em outros lugares também, seja uma fonte de inspiração pra que vocês continuem, né, nesse ritmo positivo de continuar fazendo as coisas, pessoal. Aí uma coisa também que eu tô fazendo, vocês tão vendo, agora eu tô adicionando cores. Eu decidi fazer um braço, uma armadura quase robótica, né, mas ainda é uma armadura. Eu queria ter esse elemento extra. Isso é algo que eu tinha conversado com o Bruno também, a gente meio que construiu esse personagem junto. Eu mostrei pra ele algumas variações durante o processo. E aí a gente escolheu o cor do cabelo junto, como que a gente ia fazer algumas coisas no personagem. Uma coisa que a gente queria muito que esse personagem tivesse era algo extra. Não só um gigante com cores diferentes, mas ele precisava de algum elemento diferente mesmo, né. Algo que fizesse ele único. E não só a versão com... A versão player 2, né, do personagem que só muda as cores. Então a gente decidiu adicionar aí esse braço com uma armadura. E eu tentei fazer o máximo ali pra seguir aquele estilo de Clash Royale. Mas ainda assim, eu vou fazer adequações, né, e adaptações nesse personagem mais pra frente. Especialmente nesse braço robótico, naquelas coisinhas de metal dele. Eu vou mudar esses espetos. Eu fiz uns espetos mais cumpridões. E tava tudo meio torto ainda no começo. E eu decidi que realmente não, é pra isso dar certo. Eu preciso voltar ali e fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês podem ver que agora o personagem meio que tá pronto. Se você fosse ver isso de longe, você não ia muito bem conseguir ver a diferença dele agora. Pra ele depois de uma hora e meia de desenho, né. Essa última etapa do desenho, que é realmente ir arrumando cada um dos detalhes e refinando o personagem. É algo que eu gosto mesmo de fazer mais pro final, né. É pra isso que serve. É o refinamento. É aquela parte de polir o desenho e chegar naquelas partes mais importantes. E isso é legal que você faça mais pro final. Resolva aquilo que é o mais importante no começo. E aquilo que é menos importante, você consegue se dedicar de verdade pra fazer ficar legal mais pro final do desenho. E isso é o que eu fiz aí. Eu fiz tudo que importava no começo. Defini as cores, os volumes e as sombras. E mais pra frente eu fui só arrumando tudo. Então os dedos do pé estavam meio esquisitos. Eu arrumei. Alguns detalhes do olho estavam estranhos. Eu voltei lá e arrumei também. Então isso que é o legal. Quando você tem as cores e a iluminação no lugar, pra criar os detalhes e fazer aí essas revisões, fica muito mais tranquilo. E é aquele tipo de coisa, né. O desenho já tá mais ou menos terminado faz um bom tempo. Mas você realmente vai conseguir só ver o resultado ali polido. É depois de uma hora, uma hora, duas horas ali fazendo esses refinamentos. E o desenho fica diferente. É outra coisa com esses refinos. Não é a mesma coisa. Porém, tudo isso depende de uma base bem construída. Então é isso que eu gosto do meu curso também. Eu apresento pra vocês o método pra criar essa base. Pra chegar nesse resultado satisfatório do começo. Que é a parte mais importante. É resolver luz e sombra. E colocar a base de cores. E lógico, o refinamento. Eu faço isso também. Demonstro no curso o refinamento. Principalmente na técnica do dragão branco. Mas é aquele tipo de coisa. Sempre dá pra você sentar ali um pouquinho mais. Gastar um pouco mais de tempo. E isso é algo legal que eu consigo trazer aqui com as speed arts. São trabalhos mais demorados. E de um jeito que dá pra aproveitar, né. Que não fica amassante. E esse é o nosso gigante sombrio aí. Com seu cabelo roxo. O gigante tem aquele cabelo pra baixo. Eu queria que ele tivesse o cabelo pra cima. Pra fazer algo diferente. Algo que tivesse essa ideia mesmo de o oposto. O que tem no gigante bonzinho. Esse tem ao contrário. E aí também a sua manopla, né. Esse braço meio armadurástico, robótico. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo. Aqui no canal do Palavra Nerd. Fica aqui mais uma recomendação de vídeo pra vocês. E eu vou trazer também a versão final daquele desenho do Gul'dan. Que eu fiz no último vídeo. Fica ligado que vai sair em breve. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou.